Oi meninas, então, hoje eu estou aqui, antes de sair de sumir um pouquinho, eu vim aqui mostrar a minha coleção de maquiagens, não todas, porque eu sou muito desorganizada e jogo tudo, a gente está se mudando e está uma bagunça total aqui, e nada, a minha amiga lá no meu canal, ela me pediu para me mostrar, e eu vim aqui aproveitar e mostrar algumas das minhas maquiagens, não todas, porque eu não estou achando nada aqui, está uma bagunça. Então, eu vou começar com as maquiagens que eu estou usando da metade do ano, da setembro até agora. Então, eu no rosto, eu uso três bases, eu uso três bases no rosto, e nada, e porque eu gosto que aqui fica um pouquinho mais clarinho, aqui um pouquinho mais escurinho, agora, pelo computador, não dá para ver direito, não dá para ver direito, mas eu uso três, porque eu gosto, a minha costuma é fazer assim. Então, essa daqui é da Kiko, eu peguei escura, ela faz assim, ela se abre, assim, eu peguei ela escura, porque eu gosto de passar ela aqui, nessa parte aqui. Você passa ela assim, depois você vem com um pincelzinho e espuma. É muito boa essa base aqui, e, então, depois eu uso essa daqui, essa daqui eu passo ela em todo o rosto, porque ela é da cor da minha pele. Eu passo ela em todo o rosto, essa daqui é da Débora, assim, da minha bagunça, essa daqui é da Débora, e essa daqui eu passo ela em todo o rosto. E essa daqui é da rímel, da rímel. Ah, essa daqui, ó, está quase acabando, porque eu uso ela muito, eu gosto de usar ela mais à noite. Essa daqui, eu gosto de usar ela mais ao dia, mas essa daqui mais à noite. Quando eu vou sair à noite, eu uso sempre essa. Essa daqui eu passo ela nessas partes aqui, nessas partes aqui. Aí eu passo ela um pouquinho aqui também, um pouquinho aqui, depende de onde você quiser. Mas, quando eu vou sair à noite eu uso essa, a escura. E agora eu vou mostrar uma mais clarinha pra vocês. Essa daqui, não reparem, está quebrada. Se quebrou. Essa daqui eu comprei ela no curso. Quando eu estava fazendo o curso, eu peguei ela, é profissional. E ela é um pouquinho mais clara, ela é muito mais clara do que o meu rosto. E eu tenho a maneira de passar ela aqui, nessa parte aqui, nessa parte aqui, nessa daqui, nessa daqui. Eu gosto de passar ela nas partes onde a pessoa tem que fazer, colocar o corretivo, ou eu passo sempre o corretivo, mas passo aquela base um pouquinho mais clarinha. Então, vamos mostrar. Então, vamos mostrar. Estou toda desorganizada aqui. Vamos mostrar as sombras. Então, vou mostrar mais um, mais uma base pra vocês. Essa daqui é da Dior. Essa daqui é ótima. É muito boa. Minha base. E essa base aqui, ela é um pouquinho mais... é um bege. Um médium bege. É muito boa essa base aqui. E sempre falando de base, esse daqui é o meu pincel da Kiko. Paguei uns... Paguei uns... uns 6, 7, 8 euros. Mais algumas. Ele é muito bom. Bem mórbido. É muito bom, muito macio. E tenho esse pincel aqui. Esse aqui também sempre foi a base, só que eu uso ele mais pra corretiva. E vamos mostrar o bronzer. Esse aqui é sempre da Kiko. Ele é muito bonitinho. Vamos fazer assim. Esse aqui é o bronzer da Kiko. E vamos passar o... batom. Então, batom. Eu gosto. O de batom claro assim. Esse aqui é da Kiko. É da Kiko. É esse aqui é da Kiko. Ele é claro. Ele é claro. É o número... 393, se não me engano. E esse batomzinho aqui é claro. Tem esse batom aqui agora que eu estou usando. É esse aqui. Sempre da Kiko. E até agora, outro batom. Eu vou mostrar. É esse aqui que é o delineador da Kiko. Não repare que tá um pouquinho muito de azul porque caiu por cima da sombra. Então, esse aqui é o delineador da Kiko. Esse aqui é o delineador da Kiko. Ele é um branquinho brilhoso. É muito bonitinho. E tenho... Eu vou mostrar um tanto lápis. Vou mostrar um tanto lápis pra vocês porque tem um valor que eu tô gostando, né? Então, tem esse aqui que eu fiz essa maquiagem. Esse aqui eu comprei no mercantil. É um lápis marrom. Marrom escuro. Esse aqui que é lápis mais pra boca. Esse aqui é rosa. É da... Da My By Life. Tenho esse daqui que é pra olho. Que eu também comprei no mercantil. Esse aqui é grafite. Tenho esse daqui que é preto brilhoso. Ele tem brilho. Esse aqui é da Débora. Tenho esse daqui branco. Que é da Kiko. Esse daqui é um branquinho. 305. Para olho. E tenho esse daqui que tá acabando. Eu amei ele pra colocar. Principalmente dia. É muito bonito. Que é da Kiko. É um número 105 da Kiko. É um azulzinho brilhoso, né? Então, para olho. Essa daqui. Que é B6. Da Kiko. A 307. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. O tanto que eu achei. Que tá tudo uma bagunça aqui. Então, eu vou mostrar. Esse aqui que é pra ajeitar a sobrancelha. É um lápis. Um lápis. Só tem um lápis. que é assim. É assim. É assim... E ele ajeita a sobrancelha, as faltas que tem nas sobrancelhas. Mas ele ajeita bem direitinho, eu gosto muito dele. É um pouquinho mais escuro do que a minha sobrancelha, porque a minha sobrancelha é clara. E eu gosto de fazê-la um pouquinho mais escura. Então, tenho esse rímel da Kiko. Então, esse rímel da Kiko é transparente. Que eu uso ele, às vezes, quando eu vou sair de manhã, eu uso ele no lugar do preto. E, às vezes, quando eu ajeito a sobrancelha, a sobrancelha, eu coloco ele até aqui na sobrancelha. Eu coloco ele na sobrancelha, porque assim ele deixa a sobrancelha, não vai, fica toda desorganizada. E eu, até agora, me dei bem com ele. Melhor esse daqui do que aquele aposta para a sobrancelha. Eu, ao menos, eu peço assim. E outro rímel que eu vou mostrar para vocês, é esse aqui, que eu já usei nos meus vídeos. Que eu não sei no nome. Não dá para ver direito. E ele é a prova d'água. Ele é bem bonitinho. Ele é bem bonitinho. E tem essa partinha aqui, que é para os cílios e furiões. A prova d'água, eu gosto muito de usar ele para ir para a praia. É muito bom. E tenho... Vou procurar mais rímel para vocês. Tenho... Nossa, eu rímel. Tenho esse aqui, que é da Rímel. Esse aqui é o delineador. Esse aqui, ele é feito assim. Então, quando eu estou com pressa, eu faço com ele. Tenho esse daqui. Depois eu vou pegar aqui. Tenho esse delineador aqui em gel, que é da L'Oreal. O delineador em gel da L'Oreal. Que ele é muito bom. Só que ele secou muito rápido. Ele é muito bom, mas secou muito rápido. Mas é muito bonitinho. Fiquei em mim. E esse é... Os delineadores que até agora eu achei. Agora vamos passar para a sombra. Essa aqui é a sombra verde. Que eu já fiz vídeo com essa sombra aqui. É um verde bem clarinho. Da Kiko. Essa daqui é a sombra que eu estava fazendo no vídeo antes. Da My By Line. Que tem essas quatro cores. É muito bonitinha. E eu gosto muito dessa sombra aqui. E tenho essa sombra aqui. Rose. Da Kiko. É um rosa bem clarinho. Eu gosto mais de colocar ele aqui em cima. É um rosa bem clarinho. Da Kiko. E tenho essa daqui que eu também fiz. Já um vídeo com essa sombra aqui. Ela é muito bonita. Da Kiko. É um verde... Um verde esmeraldo. Um verde... Não tem nem como falar essa coisa, gente. Porque aqui tem escrito. Mas deixa eu explicar. Então, essa sombra aqui é um verde... Um verde cores de água. É um verde bem lento. E tem essa daqui que eu também gosto de usar. Ela aqui em cima. Que é da Kiko. É muito bonitinha. Essa sombra é um rosa bem clarinho. Bem clarinho. Bem clarinho. É muito bonitinha. E tem essa daqui. Preta. Esse preto é lindo. Muito, 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 muito lindo. Vem com um pincelzinho. É brilhoso. E é muito bonita essa sombra. É da Collister. E eu, se não me engano, comprei na farmácia. É muito bonita essa sombra. É um preto bem brilhoso. E tem essa daqui. É um cinza. Cinza bem brilhoso. Sempre da Kiko. Essa sombra aqui. Cinza bem brilhoso. E nada. É assim. Tem aqui. Tem o brilho. Aqui tem aqui no meio. Que agora eu abri e vou tudo. Aqui tem o gloss. E aqui tem outro brilho. Um pouquinho mais escuro. Aqui está muito bom. Sujo aqui. Da Kiko. E tem a minha sombra marrom. Da Kiko. Esse daqui é um marrom ótimo. Para a base da sombra. Primeiro de colocar a sombra. Você coloca esse marrom aqui. Fica perfeito. E tem essa sombra aqui. Que eu comprei lá no Super Mercado. Também. Um branquinho bem. Claro. Que eu uso um pouco. Assim. Mas é um branquinho bem claro. E tenho. Essa sombra aqui. Da Débora. Não repare a sujeira. Essa sombra aqui. Da Débora. Ela tem. Três cores. É muito boa essa sombra. Eu estou quase a cabra embora. Tudo bem. E vai para mim. E vai para mim. E vai para mim. Aqui. Aqui. E vai para sujeira. E. E nada. E agora. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Outras sombras. Para vocês. Essa daqui. É da Kiko. É. Uma sombra linda. É muito linda. Essa sombra. Ela é linda. Essa sombra aqui. Para colocar ela junto. Ela fica. Linda. Tem. Outra. Da My By Line. Que eu já. Usei. Acabei. O dourado. E o resto. Eu deixei. Essa daqui. Aqui. Ele tinha. Tinha dourado. E. Essa sombra aqui. O dourado. É linda. Muito bonito. O dourado. É mais bonito. Do que o dourado daqui. Bom. Essa daqui. É muito bonito. Eu vou ver se eu encontro. A só dourado. Das outras. Eu não gostei muito. E. Tem. Essa sombra aqui. Linda. É. O azul. Linda. Grilhoso. Muito bonito. Que é sempre da Kiko. Olha como é linda. Muito bonito mesmo. Essa sombra. Um azul. Bem clarinho. E. Muito brilhoso. É linda. Para noite. E. Tenho. Essa daqui. Que é sempre da Kiko. É. Muito linda. Essa sombra aqui. Eu também. Essa sombra aqui. Eu gosto de usar ela aqui. A maioria das sombras claras. Que eu compro. Eu gosto de usar ela. Mas eu uso de pouco. Eu vou para cima. Eu gosto de sombra clara. Muito clara. E. E. Agora eu vou mostrar essa sombra aqui. Ela é bem bonitinha. Gente. Eu comprei ela. Eu ganhei ela. Não me lembro. Sei que ela é da. Não tem nenhum nome aqui. Ah. Ela é da Débora. Ela é muito bonitinha. Ela se passando assim. Depois dá uma espuma de acondendo. Ótima. Ela é muito bonita. Esse daqui é o rosa bem clarinho. Esse aqui que eu comprei. É o rosa bem clarinho. Tinha várias cores. Tem várias cores. Porque minhas amigas. Elas tem. Tem azul. Tem cores bonitas. Você pode colocá-la até que eu não conheça. E. Tenho. Essa sombra aqui. Essa sombra aqui. Aqui. Olha que linda. Olha. Olha. É muito bonita. Tem até os pelinhos para você. É muito bonita essa sombra. Muito, muito bonita. E. E assim. Para dar as pontas. Tem. Essa daqui. Essa daqui. Ela é bem bonitinha. Ela é um cutzinho. Bem bonitinha. Tem várias cores. Aí. Aqui. Tem o gloss. É muito bonitinho. Opa. Tô mostrando. É muito bonitinho. Esse daqui é da poupa. É. Olha. Fica bonitinho. E. Tenho. Essa daqui. Que. É da Pouco que eu tenho ela. Hum. Não. Ainda não sei. Se eu tô gostando. Se eu não tô gostando. No começo eu tava gostando. Agora. Não tô gostando. Então. Ela. Tem. Muitas cores. É linda. É muito bonita. Porque tem as cores que você. Que eu gosto. Né. Mas. Só que. Eu ainda não experimentei todas as cores. E não sei dizer se ela é. É boa ou não. Então. É assim. Essa daqui é da Zoeva. E tem essa outra. Que é um pouquinho menorzinha. Sempre da Zoeva. Na noite. E ela. Tem essas cores aqui. As cores um pouquinho mais. Bonitas. Essa daqui eu. Essa daqui eu gostei mais dela. Gostei muito. Dessa daqui eu gostei. Dessa daqui. E não sei. Não sei. Gente. Essa daqui. Eu. Eu. Eu tenho que experimentar ela muito bem. Mas essa daqui eu gostei. Principalmente do marrom. Tem esse marrom aqui. Que eu tinha feito até um vídeo. Com esse marrom aqui. Que esse marrom é lindo. E tem outra coisa. Que eu gostei. Que eu gostei. Depois tem. Essa daqui. Que é uma linha. Não se repare. Porque. Eu tenho uma linha. De como é essa aqui. Quando eu olhei já. É uma linha. Aí você abre ela. Ela se abre. E é assim. É assim. Ela se abre assim. É muito bonita. Aqui tinha o Rimmer. Só que aí eu rebolhei o Rimmer. Porque eu não gostava dele. Então era bom. Até os pincéis. Não gosto mais da cor. Eu gostei muito. E é muito bonitinha. Para viajar. Muito bonitinha. E tenho o meu. Tenho esse gloss aqui. Olha. Ela é muito bonitinha. Muito bonitinha. E olha. Eu coloco ele até por cima do batom. Eu gosto muito de usar ele. Por dia. Então o cheirinho bom. É muito bonitinho. Olha. Que é que vai ficar de sujo. Então. Tenho o meu. Pó. Esse daqui é meu pó da Kiko. Eu gosto muito desse pó aqui. Gosto muito dele. Não é muito pesado. Então é ótimo esse por aqui, tava esquecendo de mostrar pra vocês, esse daqui é da Kiko, eu paguei bem pouquinho nele, não me lembro o preço, mas eu sei que foi pouco, esse por aqui é o spray pra fixar a maquiagem, é o spray pra fixar a maquiagem, gosto muito dele, só que esse daqui eu coloco mais quando eu vou sair a noite, que eu quero fazer alguma coisa, uma maquiagem um pouquinho mais chamativa, que dure a noite toda, eu não uso ele todo dia não, por isso eu comprei ele na metade do ano, se não me engano eu comprei ele em setembro, e ele ainda tem um pouquinho, e tem a minha sobra, eu tava me esquecendo, a minha queridinha, a sobra da Kiko, que olha como é linda, e essa aqui é a minha sombra da Kiko, a última sombra que eu encontrei, é um problema gente, encontrar, então agora eu vou mostrar alguns esmaltes pra vocês, os primeiros esmaltes que eu encontrei, que tá um bagulho só que eu vou ouvir, esse daqui é o meu esmalte da Kiko, o esmalte da Kiko eu amo, esse esmalte da Kiko você paga pouco, e é bonito, esse daqui é laranja, da Kiko, esse daqui é o esmalte laranja, e tenho esse daqui que me trouxeram, trouxeram pra mim quando, quando vieram de, quando que a minha família foi de férias pro Brasil, e me trouxe esses esmalte aqui, que eu nunca tinha visto, essa marca aqui, é o amareneu, amareneu, esse daqui, me trouxeram no Brasil, eu acho, quando a minha família foi de férias pro Brasil, eu não tinha ido, e me trouxeram, eu peço sempre esmalte, quando alguém vai pro Brasil, eu quero ser esmalte, e vou pegar umas coisas aqui, e tenho esse daqui, da Essence, esse daqui é um verde militar, tá muito de moda né, esse verde militar, é lindo, tem esse daqui que é o meu amor, meu amor vermelhão, esse daqui é da Rio, vermelho, tem esse daqui, que eu peguei no site, aqui na Itália, que vendem comida, vendem algumas coisas brasileiras, eu peguei aqui, no site daqui, é o da Risqué, é o da Risqué, e é o Gabriela, tá muito bonito, esse daqui aqui, e tenho esse daqui, que é da Essence, que vem roxo, roxo bem escuro, e tem esse daqui, que é da Risqué, que me trouxeram, esse daqui que me trouxeram no Brasil, que é azul hortência, gente eu sou péssima, tô me esquecendo em português, então esse aceno, porque se eu falo com meu namorado, acabo me esquecendo, meu namorado não fala português, e acabo me esquecendo, então vou pegar mais coisas pra vocês, então tenho esse daqui, esse daqui é amarelo, bem aceso, da Kiko, esse daqui, tenho esse daqui, azul, com brilho, que é da Kiko, esse esmalte aqui é lindo, muito bonito, esse esmalte, tem esse daqui, que é o meu avôzinho, é muito bonito, esse esmalte aqui, é lindo, esse daqui valeu a pena, tem esse aqui, que eu contei, que é pra proteger as unhas, porque minhas unhas, às vezes elas se quebram, se quebram facilmente, são muito delicadas, aí eu comprei esse daqui, que eu, é da L'Oreal, da L'Oreal, eu comprei e até agora tô me dando bem, não sei se vai durando, né, porque minhas unhas se quebram do dia por ontem. Tem esse daqui, eu comprei um mercantil, que é um verde, bem aceso, um verdezinho, bem aceso, é muito bonita essa cor aqui, eu paguei pouco, mas é muito bonita. Tem essa daqui, que é do Brasil, é Elite, Elite, parece nome da agência, Elite, é muito bonito, essa cor aqui, eu já provei ela, só que eu achei ela um pouquinho clara, assim, aqui parece escuro, mas quando você coloca ela, é vermelhinho, claro. Tem essa daqui, também, que é do Brasil, Balada, que é da Concote, esse daqui, esse daqui eu gostei, tem esse daqui, que também é do Brasil, com um pouquinho, a gente também tem um pouquinho, ou um pouquinho, mas é muito bonito nights. Tem essa daqui, que é do mesmo, que eu comro sempre doce, mas com um pouco mais vermelho, as vezes é mais velho, com um pouco mais velho, é um pouco mais velho, nós temos ali se Tem um azul bem clarinho e a gente é lindo esse esmalte, muito bonito. Tenho esse daqui que não gostei. Deu porque eu não gostei de jeito nenhum. Eu usei ele umas duas vezes, agora não estou mais usando ele. Tenho esse daqui que eu amo esse esmalte. Esse esmalte aqui eu tenho certeza que foi comprado no Brasil. É... Momento Shakira. É muito lindo esse esmalte. E eu estou fazendo ele durar, porque eu amo rosa. E esse esmalte aqui é lindo. Estou tentando fazer ele durar, mas quando acabar eu estou perdida. Porque aqui esmalte rosa eu assim não tenho. E tem esse daqui que é sempre claro. Esse daqui que trouxeram para mim do Brasil. Eu não gostei muito. É muito claro. Balada, tem escrito balada. Parece rosa escuro com brilho. Não, mas é rosa claro com brilho. Eu não gosto de cor clarinha não. E tem essa daqui que é de laranja com brilho. Da Kiko. Essa daqui também é muito bonita essa cor aqui. Só que aqui vale a pena comprar. Principalmente para o overall. É muito bonito esse laranja aqui. E tem a minha sombra, minha queridinha sombra que está acabada. Eu amo brilho. E tem essa sombra aqui que é uma cor de ouro que acabou. E essa daqui também está quase acabada. Essa daqui é muito bonita. Eu gosto de passar ela por cima do esmalte. Fica lá muito bonita. E tem essa sombra aqui da Ludurana. Que eu não gostei. Não gostei. Tem esse daqui da Risquei que eu amo ele. Eu amo colocar esse daqui. Cadê ele? Esse daqui. Eu amo colocar esse daqui com esse daqui. Vocês colocam os dois juntos. Venham com vermelho lindo. Eu amo colocar eles dois. Esse daqui é da Risquei. Que eu comprei sempre no site. Que tem aqui. Do Brasil. Para comprar as coisas do Brasil. E tem esse daqui que eu amei ele. Mas depois dos dias. Quando ele seca. Depois dos dias. Ele vai embora na estatura. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Mas não dura. Tenho o meu verde. O meu verde, 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 verde. Da Kiko. Esse daqui vale a pena comprar. Porque eu amei. E tem esse aqui. Esse aqui. Que é da Pupa. Esse daqui eu gostei muito. Desse esmalte. Ele é assim. E vem. Esse aqui. Esse aqui. Com esse esmalte. Que vocês pintam a unha. Não sei se no Brasil chegou. Você pinta a unha. E você coloca. Por cima. Esse aqui. Por cima da unha. Vocês colocam assim. Não assim. Assim. Não encostando na unha. Você coloca um pouquinho mais distante. Assim. Vocês colocam. Aí vem essas listrinhas aqui. Dependendo de como você colocar. Vem assim. Ou vem assim. Esse daqui é muito bonitinho. Só que. Eu não gosto de usar muito ele não. Porque. A listrinha aqui. Dá para ver bem direitinho. Mas. Uma vez que você faz na sua unha. Não dá para ver para a direita. Tem que estar. Ali olhando para a unha. Que ela tem na unha. Que ela não tem. Porque se você não. Se eu tivesse falando com você. Não dá para ver. Não dá para ver que. Tem as listrinhas. Eu não gostei não. A primeira vez que eu fiz. Eu não gostei. E. É isso. E até agora. De maquiagens encontradas. Foram essas. E. Está tarde aqui. Eu tenho que. Jantar. Gente. Eu. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Muito obrigada por tudo. E. Quando a gente troca a casa. Quando a gente mudar. Eu vou fazer uma. Mostrando todas as minhas. As minhas maquiagens. Direitinho. Que agora. Está uma bagunça total. Me desculpe. Mas. Eu não posso. Ver tudo. Porque. Nem eu sei. Onde é que estão as coisas. Tem as coisas daqui. As que eu usei. Agora. No. Da metade do ano passado. Até agora. As outras maquiagens. Que eu deixei de lado. Porque eu não esqueci que eu tenho. Ou porque. Eu. Não gostava tanto. Eu. Eu. Deixei de lado. E. Não sei onde eu coloquei. E. Por isso. Quando eu trocar. Quando a gente. Se mudar. Eu vou mostrar todas a vocês. Agora. Mostrei essas que eu tenho. Mostrei um pouquinho. Nos meus smarts. Mostrei um pouquinho. Nas minhas maquiagens. Em general. Espero que vocês tenham gostado. E. Um ótimo final de semana pra vocês. Um beijo. E. Muito obrigada por tudo. Tchau. Tchau.